Música Buenas Volmiro, Buenas Amigos do Coisas do Sul, o Chasque do MTG com apoio de Erva Matibarão traz pra você mais um episódio dos Farroupilhas e suas façanhas. No mês de abril nós tivemos o concurso estadual de peão Farroupilha na cidade de Camacuã. No mês de maio, final do mês de maio, de 28 a 30 de maio, teremos o concurso estadual de prendas na cidade de Alvorada. Mas eu queria falar um pouco sobre a juventude, a força que eles têm na nossa sociedade. E pra isso, os Farroupilhas e suas façanhas. Traz pra você o corpo de voluntários para a guerra durante a Revolução Farroupilha. Nossa história começa aqui. Música Vos Messias vai comigo. Não tenho onde te deixar. Nosso pai ficaria orgulhoso de Vos Messias. Vou cuidar de Vos Messias. Assim como Nossa Mãe me pediu. Nada vai te acontecer. O que queres aqui, guri? Esse é o corpo de voluntários? Quero me alistar, sim. Quero servir pelo Rio Grande. Aparabasta a saia da sua mãe, guri, e que se apresente seu pai. Esse sim deve seguir para a guerra e não ficar aquentando o fogo e mandando a cria em seu lugar. Respeite sua memória, comandante. Não se chama de covarde a um taura que já morreu. Se hoje é que me apresento, fui atendendo a promessa que ele fiz quase em seu fim. E esse piado? É meu irmão. Deve seguir comigo. Pois não temos mais nada nem ninguém nessa vida. Nossos pais morreram. E tudo o que queremos é construir um Rio Grande melhor para se viver. Não se preocupe, comandante. Vamos cuidar deles. E foi assim que milhares de jovens morreram durante a Revolução Farroupilha e que morrem durante tantas guerras pelo mundo. Assim como esses jovens. O que você está pensando em fazer para tornar o mundo melhor para você viver? Semana que vem o Chaski do MTG traz para você mais participações de nossos heróis farroupilhas. Não percam! Tchau!